A multa por rescisão contratual de TV a cabo ainda no prazo de fidelidade deve ser proporcional ao valor do serviço e ao tempo restante para o término do plano, mesmo antes da regulamentação da Anatel de 2014. A decisão é de Superior Tribunal de Justiça. A multa de fidelização é uma pena imposta ao consumidor que decide cancelar o serviço antes do prazo final. Normalmente essa penalidade está prevista em contrato e o valor era fixo. Mas este advogado explica que isso mudou em 2014 por meio de uma resolução da Anatel. Colocou uma proporcionalidade nessa multa. É uma multa que não se justifica, uma cobrança integral, após tanto tempo de uso. A empresa já recuperou economicamente o benefício, o desconto que ela deu àquele cliente. E a Anatel com essa resolução tem poderes para poder multar aquela empresa e às vezes tomar as medidas cabíveis. Mesmo assim, alguns casos vão parar na Justiça. Recentemente, os ministros do STJ julgaram o recurso de uma operadora de TV a cabo do Rio de Janeiro, condenada a pagar indenização por danos morais pela cobrança de multa rescisória fixa a clientes antes de 2014. Para a empresa, a indenização só é cabível caso a cobrança tenha sido feita após a publicação da resolução da Anatel. Na quarta turma, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a cobrança integral da multa coloca a empresa em vantagem exagerada. O ministro destacou ainda a importância de se respeitar o direito básico do consumidor, a proteção de práticas e cláusulas abusivas. Os ministros decidiram manter a condenação da operadora de TV a cabo a pagar indenização.